Começou nesta semana a lacração das urnas, viu? Aqui em Três Lagoas serão muitas urnas utilizadas aí nesse processo eleitoral. Essas urnas já começaram a ser lacradas e serão usadas agora no dia 2 de outubro. O procedimento, ele ocorre até o dia 20 de setembro, esse procedimento para a lacração das urnas. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre este processo. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul começou nesta quinta-feira o processo de carga e lacre das 370 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições 2022 em Três Lagoas. O procedimento foi iniciado em todos os municípios do estado e segue até segunda-feira em nosso município. Como explica a Vanessa Barroso, chefe da 51ª Zona Eleitoral. Nós estamos fazendo o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas, né? As mídias, elas são geradas aqui em Mato Grosso do Sul, no TRE, e elas vêm pra nós. E agora a gente coloca os programas das urnas, né? Coloca os programas pra elas funcionarem no dia. Ali vão estar todas as informações de sessão, de eleitorado e de candidatos. E durante esses trabalhos também ocorre a auditoria, né? As auditorias de integridade e de autenticidade. A gente faz a auditoria pra verificar se a urna tá contando, né? Tá contando direito os votos, se o programa tá fazendo corretamente. E também pra verificar se os programas que estão sendo colocados aqui são os mesmos que foram gerados lá no TSE. A geração das mídias consiste na gravação dos dados de eleitores da sessão, dos nomes e fotos dos candidatos em cartões de memória. Em seguida, esses cartões são utilizados para dar carga, isso é, para inserir os dados referidos em cada uma das urnas eletrônicas. Por fim, as urnas recebem lacres produzidos pela Casa da Moeda e assinados pelo juiz eleitoral, ficando prontas para serem utilizadas no dia das eleições. A Justiça Eleitoral começou a preparação das urnas eletrônicas para votação em 2 de outubro. Todas as urnas a serem utilizadas no Estado, incluindo as urnas de contingência, passam pelos processos de geração de mídias, carga e lacração. Um trabalho que é praxe e garante a segurança dos equipamentos e do voto do eleitor brasileiro. Esse é o intuito, né? O intuito dessas auditorias que são feitas ao longo dos trabalhos, não são as únicas que são feitas durante todo o processo, mas são para dar essa segurança. O primeiro dia de trabalho ocorreu nesta quinta. Juiz, promotor e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil também acompanharam o procedimento. Convidados, né? São todos os partidos. Nós publicamos o edital, enviamos por e-mail, os contatos de WhatsApp, telefone que nós tínhamos de partida aqui também enviamos, né? E hoje compareceram, por enquanto, né? São dois dias de trabalho. Então, os juízes, o Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados também. Qualquer pessoa que quiser vir aqui e olhar como é o trabalho, as auditorias servem para isso, para dar essa segurança que o eleitor e o cidadão espera. As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2022 passam por vários testes para que não aconteça nenhuma intercorrência. Em Três Lagoas e Selvíria, duas zonas eleitorais são responsáveis por 31 locais de votação. No dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições 2022, estarão disponíveis 370 urnas.